Salve galera do canal, aqui é mais um vídeo do canal Isaac Mais Dois E hoje a gente veio trazer uma trollagem pra você com o Irving O Irving mano, a gente nunca fez uma trollagem com ele, parceiro Hoje a gente vai fazer uma trollagem épica com ele, tá ligado? Já alguém vai explicar qual que vai ser a trollagem Então, tem uma menina que ele tá gostando, já faz uns dois meses já A única pessoa que ele contou foi pra gente, porque ele confia muito na gente Então ele não quis contar pra ninguém, entendeu? E a gente é amigo dele pra caramba Aí, mano, ele não tá ficando com ninguém por causa dessa menina Aí eu vou chegar lá, né, falar que fiquei com ela lá, pá Eu acho que ele não vai acreditar, porque tipo, o nosso canal é muita trollagem Mas eu vou colocar um print aqui, mandei mensagem pra menina, fake E ela me mandou algumas mensagens de volta Eu vou provar pra ele se ele achar que é fake E aí eu vou só esperar ele vir, mano E eu vou colocar essa câmera escondida aqui Porque senão ele vai perceber se eu colocar um celular gigante Mano, certeza que ele vai cair nessa trollagem, parceiro Ele vai ficar muito bravo, você sabe que ele vai ficar bravo, né? Ai, eu não quero nem ver, parceiro Ele vai pegar uma faca e vai matar eu Mano, mas é isso, hein? Nossa, você ainda vai fazer de tudo pra ele ficar mais bravo Pra essa trollagem ficar mais maneira que vocês já viram aí no YouTube De trolando os amigos, demorou? Então, ó, fica com o vídeo aí Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal aqui, ó Ativa o sininho, que vai ajudar muita gente se você estiver se inscrevendo no canal E, ó, rumo a 100 mil inscritos aí, ó Deixa o like, compartilha com os amigos aí, ó E aí, se não esqueça de seguir eu e o Gleison no Instagram A gente sempre tá postando as coisas lá e é isso, fica com o vídeo Agora eu e o Gleison vai procurar um lugar pra esconder a câmera Aqui em cima Ó, uma câmera vai ser com o meu celular E a outra vai ser com a GoPro Parça, aqui, ó Eu vou colocar umas fitas adesivas aqui, ó Não, mas acho que ele vai ver aí Parça, não tem como ver, parça Eu já caí nessa já Eu já caí nessa Só que eu não deixei postar o vídeo Então vamos pôr É, vamos pôr aí Vamos tentar fazer ele ficar jogando videogame aqui, ó Ele vai jogar Parça, não tem como ver Minha câmera sempre fica ali de enfeite parada Sempre Sempre fica aqui Vou deixar aqui mesmo Então, ó Nós vamos pôr uma câmera aqui também, ó Que nem nós fez na trollagem com o Léo Tem que pôr uma aqui, ó Aqui, ó Ó, agora tá suado, ó Só tem um pouquinho menos, lógico Nossa, Isaac Quebrou o iPhone, cadê o iPhone? Sumiu Aqui, ó Será que a gente não vai ver? Acho que não, Fih, ó Nossa, não tem como, parça Vai, ensina aí, eu sou o Irving, vai Vai Pode vir Que isso, parça? Ah, é igualzinho o Irving andando, parça Igualzinho o Irving andando Parece um robô, parça Mas não dá pra vir Não, não vai dar pra vir Não dá Ele tem que ser Irving Só que ele não pode reparar muito ali Como que ele vai estar jogando videogame? Ó, guys, na hora que, tipo, eu chamar lá, o portão lá Você tá vendo o portão lá? Tô Só que quando estiver chegando Você tenta gravar aqui, ó Desse ângulo aqui, ó Assim, ó De ele chegando lá Assim, ó E eu chegando junto com ele, ó Beleza Mas não deixa ele ver a câmera Não, é só colocar escondida Pode deixar Vai falar Tá, paga de simpatia com ele lá Ele vai ficar muito bravo Mas não já chega dando o assunto Vamos jogar um pouco Não, já chega dando o papo já Senão ele vai ficar mais bravo ainda Ah, eu te chamei aqui pra conversar Não, eu vou falar assim Vai, Gleeson Fala o que você tinha que falar Mancado Ele vai ficar mais bravo se ele descobrir sozinho Eu vou falar assim Vai, vai Vai ser isso Aí você já mandou mensagem pra mim Não, já foi dando pra ela interpretar também a mensagem E já tem toda a conversa já Já? Já tem toda a conversa já no celular Tá bom, então Parça, o Irving acabou de chegar, parça Acabou de chegar, mano Acabou de chegar Eu tô no portão já Ele vai lá abrir Ele vai lá abrir, o portão Caralho O Isaac tá indo lá, mano Tô gravando aqui, escondido Que porra O que que o Isaac vai ficar fazendo, né? Oxi Olha o jeito que ele chega, velho Então, galerinha A câmera já tá lá posicionada Lá no quarto já, tá ligado? E, tipo, tem uma câmera lá Que tá lá no guarda-roupa E os dois já tá jogando videogame Eu acho, né? Pelo Irving, tá? Tipo, na hora que ele estiver bem concentrado Eu mesmo vou falar assim Ah, eu vou começar a meter o louco Eu vou falar assim Ah, inglês, tem que contar um bagulho pro grego Só pra... Vou meter o louco, mano Então é isso, ó Antes de a trollagem começar, mano Deixa o like, se inscreve no canal E não se esqueça De compartilhar com os amigos, mano E segue eu lá no Instagram Que eu sempre tô postando bagulho engraçado Nos stories Tudo que vocês pedem eu tô postando Demorou? Opinião pra vídeo tá lá E, ó Deixa no comentário Qual mais trollagem vocês querem, mano Entendeu? Então vamos lá Que vai começar essa trollagem épica e foda, velho E aí, Gris Você vai falar que ela fica na coerda ou eu falo? Melhor... É difícil É um... É difícil Na verdade E aí que ele tem que falar pra você Eu vou falar uma coisinha É... Eu, tipo... Você tá ligado? Eu chamei esse aqui pra conversar e pedir desculpa Porque eu errei, tá ligado? A gente pede desculpa do quê? Que ele tá falando? Vou... Sabe aquela menina, parça? Que você tá gostando? Larissa? Larissa, é Então, mano... Tipo... Eu vi ela ontem no shock, parça É... Onde? No shock? Vim Para Mas... Olha, eu já vou falar a verdade Porque, tipo... Você tá ligado que eu considero você pra caramba Mas, tipo... Eu me arrependo do que eu fiz Eu pedi desculpa agora pra você, filho É... O que você fez? Eu fiquei com ela, mano E aí, parça, parça Não, você tá zoando Como que você foi com ela Se armou ela pra mim? É que... É que eu tento... Eu falei, parça Eu falei pra ele Porque foi mancada, né, irmão? Porque eu falei pra ele assim Ele que armou ela pra você Você tava gostando dela E ele foi lá e deu ideia nela Mancada, né? Para, parça Eu te juro, parça Ele nem ia falar pra você, parça Foi eu que fiz ele falar De jeito... Vou ter mancada É melhor você saber agora Do que você descobrir pela boca dos outros, né? Como que eu vou contar isso pra você? Ah, você tá zoando, cara Não é zoando? Tá bom, então? Deixa ele achar que é zoeiro Não, não, parça Deixa ele achar que é zoeiro, parça Mas avisou, mas avisou O Gleice avisou Parça, eu falei que eu tô gostando da minha Nunca quiser fazer isso, parça Eu cheguei nela Pra armar você Ela falou Putz, eu queria ficar com você Não com seu amigo, parça Aí sem querer Eu acabei ficando Coisa de momento, parça Claro, claro Que jeito Tô te falando, parça Eu tentei Nossa, eu tô tentando ser Tipo, gente boa, parça Fê Foi ontem lá no shopping Eu nem sabia que aquela era a mina Nem sabia Porque você falou que tava gostando da mina Mas você nem mostrou a foto pra mim Você mostrou só pro Gleice Tipo, Léo, parça Aí eu não sabia Tô nem nem colocando a culpa em mim Se tivesse ido ontem gravar com nós Isso não teria acontecido Você tá zoando, caramba Olha, mano Oi, sério, velho Tô pedindo desculpa Depois não adianta brigar com o negócio Pedindo desculpa Sério, velho Você tá zoando, caramba Suado Obrigado Mas é verdade mesmo, Safi É, caralho Senão eu não ia falar com você, velho Parça, eu tenho print de tudo, parça Você quer ver o print? Que print? Você acha que eu quero ver print, tio? Parça, desculpa Eu tô pedindo desculpa Sério mesmo, parça Parça, que desculpa? Como que você fica com a minha Se eu falar que eu tô gostando dela? Foi sem querer Eu não sei Sério, o que eu posso fazer Pra me desculpar? Parça, não tem essa de desculpa, tio Ó as suas ideias, dick Calma, calma, calma Parra aí, barra aí Parra aí Nói, rapaz Calma, calma, cara Calma, calma, cabra Calma, calma, calma Alguem o puxão fez Você tá em casa, parça Você tá em casa Você lá numa briga com ele Até o puxão fez, parça Você tá em casa, parça Eu falo que gosta da minha Ele vai lá e fica com ela Vai, você não namorou com ela, Tony Acabou, já era Você não namorou, acabou Acabou Sacou Você não namorou Você não namorou com ela, tenho Sim, parça Fê, não importa Você ia gostar Mas primeiro que você não tá em casa, ele vem pedindo desculpa pra você Não, então tá bom, parceiro, eu vou embora, então Não, não, parceiro Vem aqui pra nós conversar, cara Fê, você tem canal com uma estrela, o que você vai fazer se você for embora e você vai sair do canal? Que sair do canal, parceiro, mas eu não quero nem gravar com esse cara, tio Eu não quero olhar no cara desse merdinha, parceiro Ei, resolve aqui com ele, ele tá pedindo desculpa Então, parceiro, eu vou resolver Para, 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 ele tá pedindo desculpa Então, parceiro, eu vou desculpar, não Para de graça, parceiro, você tá em casa, você tá em casa Então, eu vou embora, parceiro, tá bom Fala pra ele nem botar na rua, parceiro Nossa, parceiro, meu dedo, tá doendo, parceiro Eu torci o dedo, parceiro Vai lá, pede, vai lá, pede, vai lá, pede, vai lá, pede, tá doendo já Tá doendo, meu dedo, parceiro Nossa senhora Quebrei o dedo, parceiro Caralho, vou pegar a fala Ué, cadê ele, feio? Olha o bichão, tá lá Calma aí, feio O bagulho é trollagem, caralho, você acreditou? Que trollagem, feio? É trollagem, caralho Que trollagem, parça Para, tio Tô falando, caralho Feio, você não vai tocar com você não, tio Feio É trollagem, caralho, tô falando, sério, feio É trollagem Você caiu no bagulho Que trollagem? Se eu perguntar pra mim, ela vai falar que é trollagem É trollagem, caralho, ela tá zoando Tem o vídeo inteiro aqui Não, demorou, demorou Então, hein, você caiu na trollagem? Tio, o bagulho, os caras estão falando que é trollagem, parça Sai fora, tio Nossa, você machucou o meu dedo, parça Coloca gelo, feio Ele caiu certinho, feio Você não desconfiou, cara? Eu nunca fui trollado no canal, parça Eu sou o único que nunca fui trollado Pô, já desconfiava que os caras iam trollar, mas não é, tio Achei que ia ser uns bagulho, mas aí... Nossa, ele nem mostrou o print, parça Ele nem mostrou o print e já tava abrado Nem deu se ele tivesse mostrado o print Mas o print é falso, parça Achei que você não achar que é falso Foi tudo planejado, cara Não, nem quero ver Vamos colocar cheiro, cara Vamos lá, por dia Caralho, que bosta, hein Vai ficar o certinho, hein, talvez Se você gostar, deixa o like Já compartilha com os amigos aí Não se esqueça de se inscrever no canal, hein Ô, merece 7 milhões de likes, parça Tá doendo, parça Quebraram meu dedo, velho Aqui, ó Não dá pra ver, parça Mas torceu, feio Nossa, torceu muito, muito, muito Calma, como que esse é pequeno trollar, hein? Olha o que aconteceu com meu dedão, parça Enxou, mano Sempre me fudo, parça Olha o dedão Cai em cima do dedo Então, gente Foi mais um vídeo pro canal, mano Já se inscreve, deixa o like, velho E dá muito like, porque, sério, mesmo Machuquei meu dedo da hora, mano Mano, se você gostou Compartilha com os amigos Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like E seguir a gente nas redes sociais Eu, o Gleice, o Irving Nós tudo aqui, ó Deixa o like Meta de 3 mil likes pra esse vídeo A gente traz uma parte 2 De outro like com alguém aqui do canal Demorou? É isso, falou Tchau, tchau Obrigado.